A primeira audiência que define o futuro de Valdemir Railan da Silva, de 21 anos, Cláudio Felipe Gonçalves Vieira, de 22 anos, conhecido por Big Big, e Augusto César da Silva Martins, de 25 anos, deve acontecer nesta quarta-feira. Eles serão julgados por executar na madrugada do dia 29 de janeiro deste ano, o Arlisson Reis, mais conhecido por Galinha Preta, após desentendimento na Feira Livre de Bragança, os três exerciam a função de vigias. Galinha Preta foi executado com um tiro na nuca. Logo cedo desta quarta-feira, familiares e amigos de Galinha Preta se concentraram em frente ao Fórum de Bragança, com faixas de protesto. Segundo os familiares da vítima, a audiência estava prevista a começar às 9 horas da manhã. Teve um atraso e os suspeitos só chegaram aqui ao Fórum exatamente às 11 horas e escoltados pela polícia. A informação é de que a qualquer momento esta audiência deve dar início. Informações apontam que Valdemir Railan foi o autor do tiro, Cláudio Felipe foi quem acertou o Arlisson com um pedaço de pau, e Augusto César foi quem ajudou na fuga. Os dois últimos chegaram a se apresentar à unidade de polícia de Bragança no mesmo dia como testemunhas, para tentar se livrar do crime. Porém, o delegado de plantão não aceitou a intenção dos acusados e os manteve presos. Os três podem ser julgados pelos crimes de execução, porte legal de armas e possivelmente por formação de quadrilha. Quem julgará o caso será a juíza Daniela Modesto. O pescador Moisés Ribeiro, de 42 anos, fez parte dos protestos que ocorreram em frente ao Fórum. Ele foi vítima de Railan e um amigo conhecido por índio. Aí eu cheguei dia 23 para 24 de dezembro, aí eu estava esperando um colega meu que trabalha, ele estava fazendo uma compra de despesas no supermercado de São Benedito, aí eu sentei lá na calçada, esperando um parceiro para a gente ir embora. Aí esses dois camaradas, eu vi eles passarem de moto, um desceu e o outro foi de moto por cima. Aí um deixou a moto para lá e se encontraram, aí eu fiquei bem no meio, desde os dois. Aí eles chegaram comigo falando que não era para eu ficar lá, não era um lugar para eu ficar lá, nesse local. E eu disse para ele que eu não ia ficar lá e nem ia morar lá, que eu ia embora para casa. Aí foi nesse caso que o estado de Railan, arrancou uma ripa lá daqueles barracos lá dos ambulantes e me deu uma paulada e esse índio me atirou pelas minhas costas. Os familiares de Galinha Preta acreditam que esta acusação possa pesar sobre os acusados.